Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês e hoje eu tô passando aqui pra comentar um pouquinho em relação a essa questão desse ataque de Pitbull, né? Infelizmente aí um tempo atrás a gente vinha aqui e comentava bastante em relação a esses casos e deu uma parada boa. Só que agora, de um ano pra cá, começou a aparecer muitos casos novamente. O pessoal tá criando os cães de forma inadequada e isso deu um perigo muito grande. Olha só o que que aconteceu aqui. Ataques da raça de cães Pitbull vo... Já inicia assim, né? Taque de cães da raça Pitbull, ou seja, já botando pra lascar mesmo. Isso aí é ruim que prejudica quem realmente cria com responsabilidade. Voltam a acontecer na nossa região. Desta vez, outros animais e tutores ficaram feridos em Balneário Pissarras. Tudo registrado por câmeras de segurança. Acompanhe aí a reportagem. Pela fresta do portão, um dos Pitbulls tenta morder os cães que são do lado de dentro da residência. Na primeira tentativa, não é bem sucedido. Nesse momento, a gente observa pra você ver. O tutor chega ali pra poder tentar evitar o problema. Só que a grade já abriu destanto. Já abriu muito. Então deu pra ver que a grade ali é mole. Não é uma grade realmente ali feita pra poder estar segurando a questão de um cachorro quando vai brigar com o outro. Porque com certeza nem pensaram nisso. Essa grade já tinha que ser bem mais fechadinha e tinha que ter mais ferro. Pelo menos mais dois ferros. Uma aqui ó. Uma aqui e outra aqui ó. E ela ser mais fechadinha. Aí sim teria um pouco mais de segurança. Mas olha só o que aconteceu aí. Mesmo assim, continua tentando. Até que consegue pegar um dos cachorros. O tutor corre para desvencilhar o animal da boca do Pitbull. Mas sem sucesso. Momento em que chama a esposa para ajudá-lo. E finalizando... Do outro lado da rua é do mesmo jeito. Parece que é padrão. Tá vendo lá? É a mesma forma que é feito o portão aqui. É feito o portão das outras duas casas. Da terceira lá do lado também. Tudo pelo visto tem grade. Né? O que foi bebê? Então tudo ali realmente... Quem tá aqui é... É blanca? Vem cá bebê. Não quer? Vem cá, não quer? Sobe aqui pro pessoal te ver. A blanquinha aqui ó. A blanquinha é uma boulterrier que também tem um temperamento bem forte. A gente tem que tomar cuidado em relação ela com outros cães. Entendeu? E deu pra ver aí que a maioria das casas tem grade dessa forma. Então bacana pra quem tem cachorro. Já primeiramente também é olhar pela segurança dos cães. Fazer a grade mais fechadinha. Certo? E colocar mais dois ferros. Que é desse lado e desse outro lado aqui. Beleza? Isso aqui ajuda a ficar bem melhor pra poder ter uma certa segurança. Aqui também seria bom. Aqui também seria bom. Mas eu vou te falar a verdade. Talvez esses cães não é nem pitbull. Talvez é só cães mesmo que tem uma racinha ali semelhante. Mas infelizmente no fim das contas é o pitbull que leva a fama aí. Finalmente o pitbull solta o cachorrinho. Ele grudou no pescoço dela. Eu saí correndo, segurei na cachorra. Pra que não levasse ela pra fora do terreno. Tentei abrir a boca do pitbull. Não consegui. Ele acabou mordendo um pouco da minha mão. E eu chamei a minha esposa pra me ajudar a puxar a minha cachorra. Pra conseguir soltar ele da boca do pitbull. Os ataques naquele dia não pararam por aí. Lucky foi a outra vítima. Durante o ataque teve a mandíbula quebrada. E por pouco não perdeu a vida. A pitbull marrom, ela conseguiu agarrar a mandíbula do Lucky pela grade do portão. Ela levantou o portão do trilho. Agarrou a boquinha dele. O momento foi desesperado. Tá vendo aí? A maioria das casas lá são assim. Então, quando acontece esses fatos, aí é bem complicado. A parte de baixo é bem fechadinha, tá vendo? Aqui é mais difícil de acontecer. Só que, segundo a informação, ele deslocou o portão, né? Deslocou a parte de baixo e conseguiu entrar. A parte de cima é bem mais aberta. Aqui pode facilmente um cachorro acabar atacando o outro. Na casa da frente também é do mesmo jeito, ó. Então, deu pra ver que isso é comum. As casas lá têm a grade. Então, a grade, ela não tem, como se diz assim, uma certa segurança em locais que tem pitbull. Ok? Então, nesse caso aqui as grades, elas tinham que ser bem mais fechadinhas, né? Pra poder tá evitando. E, dependendo da situação, uma grade dessa aqui, pra quem conhece, pitbull facilmente pula isso daqui. Uma angel mesmo da vida, isso aqui ela pula brincando, né? Então, a gente tem que olhar também pela segurança dos próprios cães, né? Os moradores da região. É bom ficar aí alerta em relação a essas questões, né? Só que lá na região, pelo visto, é ter proibido a criação e venda, né? Pelo visto aí, de cães da raça pitbull, né? Tem toda uma norma lá e eles vão falar em relação a essa questão aqui. Dor para a Serine, que estava sozinha em casa com os pets. Eu só gritei, me ajudem por favor. Foi a minha reação, porque eu tava sozinha em casa. Daí eu vim, tentei tirar o lã, que ela tava agarrada no queixinho dele. A Sofie do lado também, latindo bastante. Nisso, ela soltou o lã aqui pra tentar pegar a Sofie. E nesse meio tempo, pior ainda, a pitbull preta já tava dentro do terreno. Porque a parte que tava no cadeado, tava no trinco, como desencarrelhou o portão, saiu pela parte que ele corre. Viu aí que perigo? Então, o cachorro conseguiu deslocar o portão e acabaram aí invadindo o local e atacou os cães. Ela entrou. E tinha a minha outra cachorra também solta no pátio. A sorte é que os vizinhos agiram rapidamente e evitaram que o pior acontecesse. Eu não pensei no risco que eu poderia estar correndo. Eu pensei neles. Em todo momento eu pensei neles. Eu tenho que ajudar eles. Os cães moram no final dessa rua, a cerca de 600, 700 metros da onda. Eu tô enganado. Lá no final da rua tem um cachorro solto. Deixa eu voltar aqui. O que é aquilo lá no meio da rua, gente? Bora olhar com muita calma aqui. Deixa eu olhar com muita calma. Em todo momento eu pensei neles. Eu tenho que ajudar eles. Os cães moram... Ó, o que que é isso aqui, ó? Isso, ó. Lá no meio da rua. O que que é isso, será? O que que é aquilo? Moram no final dessa rua, a cerca de 600... Não dá pra poder ver. Mas, aparentemente, parece... Dos 700 metros da onde nós... Parece que é. Cachorro. Não sei. Não sei. Parece que é. Estamos. Segundo o relato dos vizinhos, naquele dia eles foram passando em todas as casas que tinham cães e tentaram atacar. Só que, quando chegou aqui, eles conseguiram o objetivo que tinham e atacaram o pequeno Lucky. Lucky precisou fazer uma cirurgia de emergência. Por conta da idade avançada, correu o risco de não resistir ao procedimento. Parte da mandíbula foi retirada. Mas, graças à ação rápida da tutora, sobreviveu. E agora está se recuperando. Até o momento, a família já gastou mais de 5 mil reais em tratamento. De acordo com eles, o dono dos pitbulls em nenhum momento prestou qualquer tipo de suporte. Imagina, gente, uma situação dessa. Os seus cães são atacados e o dono do cão que atacou os seus cães, dentro da sua própria casa, porque os cães não estavam na rua. Os que estavam na rua foram os cães que atacaram. O dono dos cachorros não dá suporte. Pensa que situação. O tutor será cobrado judicialmente, o tutor dos pitbulls será cobrado judicialmente em relação a esse valor. Por conta da responsabilidade dele. Mas, a princípio, ele não se solidarizou em nenhum momento. Ele não perguntou se nós precisávamos de alguma ajuda de custo. Nunca perguntou como estava o Lucky e nem mesmo a Sofia, a cachorrinha do Devon e da Sabrina. Então, ele não se preocupou em nenhum momento. Descaso total. No dia dos ataques, os animais foram recolhidos pelo Grupo de Operação e Resgate, órgão que atua no cuidado animal do município de Balneário Pissarras. E aí, gente, os cachorros foram recolhidos. E o que você acha que realmente aconteceu depois disso? Porém, logo depois, foram devolvidos ao tutor. Ai, meu Deus do céu. Imagina, gente. Imagina. Os cachorros estão soltos na rua, atacam um monte de cachorro e depois é devolvido aos tutores. O que vocês acham que pode acontecer depois, daqui a um tempo? Vamos continuar vendo aqui. Olha só. Os cães têm donos, têm tutores. A gente tem a obrigação de devolvê-los aos tutores. Todo serviço de orientação foi feito. Todo serviço foi ofertado, inclusive, outros serviços para os tutores. E essa é a postura da Secretaria de Saúde nesses casos. Ainda segundo o Secretário de Saúde, é de responsabilidade dos órgãos de segurança fazer o cumprimento da lei. E essa parte da legalidade realmente acaba não ficando com a Secretaria de Saúde. Em Santa Catarina, há uma lei que proíbe a criação, comercialização e circulação de cães da raça pitbull. Viu? Como que pode, gente? Isso dessa lei, com certeza, é por causa de pessoas que não sabem criar corretamente e acabam gerando problemas. E esses problemas acabam afetando aqueles que criam bem. Então, olha que situação. Olha esses cães e meus dentro da casa brigando com os que estão lá na rua. Então, veja como que é a situação. Esses cães que estão ali na rua, a gente não sabe como que é o comportamento deles com pessoas e lá deu pra ver que é muito comum as casas ter esse tipo de grade. Na realidade, isso daí é, infelizmente, parece uma escada, né? A pessoa quiser ali subir, sobe e pula pra dentro. E é tudo baixo, né? Então, lá com certeza não tem assalto nas casas lá pelo visto, né? Bem seguro, assim. Mas a questão de cachorro, desse jeito, não tem segurança nenhuma, infelizmente. Bem como o das... Ah, inclusive, aquela outra grade que eu tinha falado, aquele outro momento, né? Elas eram mais amplas, as barras eram mais distantes, era mais ou menos dessa largura. E o cachorro acabou mordendo e meio que puxou o outro pra dentro e o ferro abaixou assim, né? Se o moço não tivesse chegado pra socorrer, infelizmente, poderia ter passado o cachorro pela grade e os dois teriam feito um arraso com o cachorro. Eu comentei em relação que seria bacana colocar mais duas barras e colocar mais estreito. Inclusive, essa grade é assim, ó. Ela tem as barras e é mais estreita. Tá vendo que os cachorros não estão conseguindo um morder o outro? Tá vendo aí, ó? Então, repara que eles tentam, mas não conseguem. Raças que resultem de seu cruzamento. Pela lei, os tutores que têm cães que causem ataques podem ser penalizados de maneira administrativa, com multas, ser processados e serem obrigados a pagarem os custos com remédios e até estéticos da vítima. E podem também ser indiciados criminalmente. Tem que judicializar, tem que processar mesmo pra que a lei se cumpra, porque senão vai ficando assim e amanhã foge de novo, causa mais danos e estragos à vida dos animais da vizinhança. É, isso aí não tá errado, não. Infelizmente, isso daí tem que... Quem deixou os cachorros na rua, né? Tem que realmente mesmo, tem que realmente mesmo pagar tudo isso daí, né? O que eu tinha comentado era isso aqui, ó. Tá vendo essa grade? Essa grade, né, ela é bem... É bem ampla aqui, ó. Então aqui facilmente... Pode observar... É que aqui não deu pra mostrar direito, mas aqui, ó, essa parte de baixo desceu bastante, tá vendo? Então aqui facilmente dá pra passar outro cão. Aqui também já tá mais baixo, tá vendo? Então se tiver uma barra bem aqui, ó, e outra barra bem aqui, soldado junto, né? Aqui também, ó, uma barra aqui, uma barra aqui. Isso que vai dar mais segurança para os cães, né? De acordo, é bem distante dessa forma, facilmente é deslocar, né? Então isso aí é uma questão de segurança mesmo em locais que acontecem esses problemas. O que que a gente tinha aqui nesse momento de emergência? A gente tinha aqui apenas uma mangueira, né? Na hora que aconteceu, que grudou aqui, ó. Tinha aqui do lado uma mangueira, né? Vocês não tão vendo a mangueira, né? Mas a mangueira tá aqui do lado. Então a mangueira... Então essa mangueira aqui, nesse momento, poderia ter usado essa mangueira para colocar na boca do animal e ligar a água com pressão, né? Ele ia sufocar e poderia soltar a mordida. Se no carro, que eu vi que pelo visto tem um carro, lá na casa... Deixa eu só conferir aqui, mas se não for engano tem um carro? Ou é na outra casa que tem um carro? Deixa eu ver se é nessa... É na outra casa que tem um carro. Nessa casa não tem o carro. Nessa casa aqui que tem, ó. Quer ver? Eu vi um carro dentro aqui. É nessa casa que tinha um carro. Dentro desse carro, talvez tenha extintor, né? E o extintor poderia ajudar aí a estar se separando na questão mesmo que os cachorros entrou aqui dentro, né? Eles poderiam ter aberto aqui o carro e ter pego o extintor e tacado o extintor aqui, ó. Beleza? Na onde que os cães estavam para poder estar tentando fazer os cachorros correr para fora, né? Mas é uma situação... É uma situação bem complicada, né, gente? Porque são mais de um. Ó, um, dois, três... Só que só tem quatro cães. Então um corre para lá, outro corre para cá. Não sabe como que é o comportamento. Morde um, morde outro. Então é bem complicada a situação mesmo, né? Então é bem triste mesmo quando esses fatos ocorrem. Então aqui nessa questão aqui, ter o carro, poderia usar o extintor para poder estar tentando afastar os cachorros ali do ambiente, né? Mas uma coisa que eu sempre falo e eu vou voltar a falar mais uma vez, principalmente nessa região na onde que os portões tem grade, né? Grande maioria das casas tem grade, como a gente pode observar, tá vendo? Grade, 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 tá vendo? Deu para ver que a grande maioria das casas tem grade, tá vendo? Grade, 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 grade. Então isso daqui, na onde que tem cães do tipo, na vizinhança, se soltar um dia, pode voltar e acontecer novamente. Então tem que tomar muito cuidado. Então a coisa que é bom ter em casa, gente, e eu sei que alguns vai achar ruim, mas é bom ter fogos, né? Foguete mesmo. Que a hora que acontece um negócio desse aí, deixa no local fácil, de fácil acesso, né? Perto de uma área, em algum lugar, na onde que você pega ali e o isqueiro já fica amarrado junto, né? Porque você sabe que uma hora ou outra pode acontecer por causa que as grades dos portões é bem propício a acontecer. Então dá pra arriscar e jogar pra cima, arriscar pra cima ou até mesmo bomba mesmo, sabe? Pega a bomba ali, joga aqui na rua, tá vendo? Pode jogar por cima, joga aqui na rua, joga aqui no canto, que era o negócio que no canto tem pedra, né? Se explodir aqui, lá no vidro, lá se for blindex, pode voar pedra. Então bacana mesmo. Nesse caso, aí jogar ali perto da esparela, é pípto, joga a bomba lá, joga aqui fora, joga aí fora, cara que explode, os cachorros levam um susto e acabam correndo. Então isso daí ajuda muito a estar separando, né? Outra forma que pode estar ajudando muito nessa questão de grade, porque você não pode ir ali abrir a grade pra tentar ir do outro lado dominar o animal porque são dois. Então a partir do momento que você abre ali, o outro animal pode entrar pra dentro e te atacar, né? Ou atacar mais cachorro. Ou seus cachorros podem ir pra fora e virar aquela bagunça doida, né? Então é complicado. Então nessa situação tinha que ser realmente igual o moço fez, pela grade. Porém, a partir do momento ali que ele tá puxando o cachorro e o de fora puxando, se o de fora balançar de uma vez e tiver mordido o pescoço, pode acabar infelizmente quebrando o pescoço do animal. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Naquela hora ali, tem que enfiar a mão na grade, segurar o curo do cachorro e puxar pra grade. O máximo que conseguir pra ele ficar imóvel. Aí a outra pessoa, no caso mesmo a esposa, conseguiria ali ir dominando aos poucos pra poder tá tirando. Agora, se o cachorro realmente não solta, a pessoa é bom correr lá dentro, né? Pega um isqueiro, puxa o cachorro ali e risca o isqueiro próximo à boca do animal que tá mordendo. Vai esquentar a boca dele e ele vai soltar. Tá bom? Isso daí não vai aguentar segurar não, porque esquenta a boca e ele vai acabar soltando. Aí você pode optar por soltar o animal lá fora, né? ou ficar com ele agarrado caso você tá segurando de uma forma que tenha segurança. Aí liga pra polícia, liga pro bombeiro, liga pra alguém pra poder vir dominar o animal lá fora. E outra coisa, são dois cães, então tem que ser gente preparada. Porque não adianta ligar pra um amigo que vai lá e não tem noção. Chega lá, tem dois cães e ele não sabe lidar. E aí? Então ele vai o quê? Ele vai tentar dominar primeiro o que tá segurado, né? O que o cara segurou na grade ou o outro que tá solto. Ele vai ter que tentar dominar primeiro o que tá solto, porque o que tá grudado na grade ele já tá dominado. Então ele tem que o quê? Pegar uma corda, joga lá pra família, Pra moça, por exemplo, tentar passar no pescoço do animal enquanto ele tenta dominar o outro. Só que aí que tá, se for um cachorro muito violento correr atrás dele na rua. Então o bacana mesmo é ir gente preparada, gente que realmente sabe o que tá fazendo, né? Principalmente também o corpo de bombeiro, o pessoal do zonose, o pessoal que tem cambão, o pessoal que tem roupa adequada pra poder tá mexendo com essa situação. Mas nesses momentos, às vezes não dá tempo de nada disso. O que dá tempo mesmo é de focar no animal que tá sendo atacado naquele momento, né? Nesse caso, o isqueiro ajuda muito mesmo. Os fogos ajudam muito mesmo. Agora, se não tiver isqueiro, não tiver fogos, não tiver nada, nessa questão mesmo aqui, você tá vendo que do lado ali tem um monte de pedrinha, vocês podem observar aqui, tem um monte de pedrinha e tem também uma mangueira. Essa mangueira poderia ter usado pra enfiar na boca do animal e ligar a água com pressão e a sufocar o animal e ele ia soltar, né? Ou até mesmo essas pedras, pegar essas pedras aqui e tentar enfiar essas pedras na boca do animal. Que aí vai ficar ruim pra ele morder, pra ele martigar ali que tem pedra na boca dele. Então ele vai ter que soltar pra poder regurgitar ali. Aí acaba ajudando também. Eu tô falando o que tem ali próximo, o que dá pra usar próximo, né? O que dá pra usar próximo. Agora, se der, né? No momento ali, não tem nada ali pra poder usar e a pessoa consegue dominar o animal aqui e ele encaixou bastante a boca no outro, o cão mordeu bastante aqui. Tem esse espaço de enfiar o dedo bem rápido e segurar o canto da língua dele e puxar pra fora. Se você conseguir fazer isso rápido e puxar pra fora, o cachorro vai sentir um incômodo muito grande e tem uma grande probabilidade de chance dele soltar a mordida naquele momento. Entendeu? A partir do momento que você faz isso, que a língua é sensível e vai acabar soltando. Agora, se você tá com medo de colocar a mão ali, naquele momento que conseguiu dominar o animal, você pode usar uma ferramenta. Sei que alguns vai ser contra, mas é um caso extremo. Esse é um caso de vida ou morte. Se imagine lá, naquele momento, dentro da sua casa e outros cães rasgando o seu cão, né? Que às vezes tem aí vários anos que tá na família, um cãozinho, rasgando o seu cão ali na grade. Qual seria o seu comportamento? Comenta aí, né? Você pode estar usando isso daqui, ó, um alicate de bico. Simplesmente, você vai pôr o alicate de bico dentro da boca do animal e, ó, apertar a língua dele. Ah, mas é maldade. Então, você que sabe. Então, faça da forma que você achar melhor, né? O cachorro lá, um cachorro desconhecido matando o seu cão numa grade e você age da forma que achar melhor. Você acha melhor ficar puxando e o cachorro balançar e quebrar o pescoço do seu cão? Você acha melhor ficar puxando e o cachorro rasgar o seu cão? Você acha melhor ficar ali tentando puxar e o cachorro acabar ganhando e passando com o seu cão na grade e os dois rasgando o seu cão lá na rua? Então, o que você acha melhor? Né? Se você tem extintor ou os extintor? Se você tem mangueira, usa mangueira. Usa o que tá próximo. Beleza? Ou pega um alicate, põe dentro e aperta a língua. A partir do momento que você fizer isso, automaticamente é que você aperta e vai sentir um incômodo muito grande e tem uma grande probabilidade e chance dele soltar. E também você não corre o risco de morder a sua mão porque você só colocou o bico, né? Aqui tem a grade que tá te protegendo. Você enfiou aqui e beliscou? Isso aqui é pra beliscar, não é pra grudar, né? É só beliscar. Dá beliscada, ele vai sentir uma dor na língua, né? E vai acabar soltando. Pra quem não sabe como que é a língua é sensível, pega a sua própria unha, vai na sua língua e aperta a sua língua um pouco no canto só pra você ver. Tem gente que até morde a língua conversando e vê como que dói pra caramba e imagina dar uma beliscada, a vida do seu cão. Caso contrário, compra aí umas bombas, deixa guardado num lugar fácil ou fogos, né? Com isqueiro já junto, né? Não vai usar fósforo, não, porque fósforo às vezes tá ventando, tá difícil, então é complicado. Então usa mesmo o isqueiro, que aí você pode riscar pra cima, dar uns pipocos, tem muito cachorro que tem medo e vai correr, pode usar a bomba pra jogar ali fora, vai pipocar, vai correr. Então, quem mora em locais onde pode acontecer esse tipo de ocorrido, tem que estar sempre alerta em relação a tudo isso pra que depois não haja um problema muito mais sério. Tá certo? Tem mais alguma dica em relação a isso? Já aconteceu algum fato parecido? Então comenta aí, pois a sua participação é muito importante. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas, um forte abraço e até o próximo vídeo. Inclusive mesmo, essa questão de ataque, você tinha um bom tempo que tinha parado, né? Mas hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que não se importa mais com a questão mesmo de criar com responsabilidade. Cada vez mais que passa, tá virando uma certa modinha, o pessoal tá criando de qualquer jeito e pode reparar, a maioria dos ataques que acontecem, o cachorro tá sem coleira. Vocês repararam isso? A maioria tá sem coleira, né? Então por quê? Porque muitas vezes cria solto, cria solto. Às vezes tá em canil, beleza, mas dificilmente quem tem canil em casa com o cachorro recriado em canil, ele vai deixar o cachorro às vezes escapar pra rua, porque o cara já investiu no canil. Então quando ele vai sair com o carro, ele prende o cachorro no canil. Quando o cachorro foge e tá com a coleira, você já tem noção que o cachorro pode ter escapado de uma corrente. Por que ele ia estar com a coleira? A coleira serve pra manejo? Serve pra manejo. Mas se ele escapou pra rua, talvez ele tava numa corrente, né? Talvez. Nem todo cachorro que tem coleira quer dizer que ele tá em corrente, mas pode ser. Porém, o bacana do cachorro com coleira é mais fácil pra dominar, é mais fácil pra imobilizar. Nessa questão mesmo aí, pelo que eu vi, que eu notei, vambora ver, esses cachorros acham que tá sem coleira, não tá? Para ajudá-lo. E finalmente, o pitbull solta o cachorrinho. Pelo visto, tá sem coleira. Ele grudou no pescoço. É, pelo visto, tá sem coleira. Entendeu? Pelo visto, os cães estão sem coleira. Os que tá dentro de casa também tá sem coleira, entendeu? Mas, ó, pelo visto, tá todo mundo sem coleira. Todo mundo sem coleira. Na primeira tentativa, não é... todo mundo sem coleira. Pelo visto, tem filhotes junto aqui também. Bem sucedido. Mesmo assim. Infelizmente, acaba brigando feio ali a situação, né? Então, pode ver que aqui a grade já entortou toda. Entortou toda. Se ela não tivesse chegado a ter, com certeza, tinha passado pra fora. Com certeza. Então, bacana mesmo é colocar um ferro aqui, ó, e outro aqui, e diminuir um pouco mais essa grade pra poder dar segurança para os cães que estão aqui. Tá certo? Isso daí é de extrema importância. Beleza? Mas então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Se vocês têm alguma dica em relação a esses ocorridos, como lidar com essa situação, né? Porque criticar, falar, isso aí é fácil. Aí tem gente que fala, ah, essas raças tem que matar, essas raças tem que acabar com isso, tem que não sei o que, não sei o que. Fala um monte de asneira, né, gente? O negócio é manejo, o negócio é saber criar com responsabilidade e resolver um problema quando acontece. O chato é quando o tutor não cria bem, o cachorro foge, faz o que faz e depois simplesmente recebe o cachorro de volta. Aí é complicado. Será que a pessoa realmente tem estrutura pra criar esse tipo de cachorro? Né? Porque tem que ter estrutura. Se não tiver estrutura, infelizmente pode ocorrer problemas, né, frequentes futuramente. Certo? Então é isso. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Comenta aí alguma dica interessante também em relação a esses ocorridos. Cachorro que briga na grade e acaba grudando como separar quando você não pode ter acesso ao outro cão, né? Porque nesse caso tem dois pelo lado de fora. Se você sair pra tentar agir, fazer alguma coisa, né, deter ali o ataque, dependendo da situação, seus cães podem sair pra rua e os outros cães também podem brigar lá na rua ou até mesmo o cachorro pode atacar dependendo de que cachorro que é, né? Então tudo isso daí depende da situação. Porque pelo visto esses cães aí, o foco deles era apenas outros cães não focado em gente. É tanto mesmo que deslocou o portão da casa da outra mulher e entrou lá dentro e atacou, né, os outros cães e elas lá conseguiram resolver a situação. O que foi? Blanca tá aqui, Rosna. Tá querendo dormir? Vai dormir lá, deita na caminha de barão lá por enquanto. Gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Um forte abraço. Mete um like aí. Obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tá aí rojando. Inclusive aqui, gente, essa aqui é a Blanca. Ela é uma cachorra que não dá muito certo com outros cães. Ela tava agorinha mesmo. Até com coleira. Tirei um pouco da coleira. Ficou até a marca aí. Sujeira. Tá aqui embaixo. A coleirinha dela. Como você sabe, eu deixo o cachorro muito com coleira porque uma hora ou outra aconteceu uma briga. eu consigo segurar e imobilizar. Mas como ela tá aqui dentro. Não tem cachorro. Não tem, né? Perigo nenhum. Então ela tá aqui de boa. Então eu acabei tirando mesmo pra ela deitar ali um pouquinho e ficar tranquilona. É uma cachorra que com gente ela às vezes tem gente que ela não gosta. Igual a gente mesmo. Tem gente que a gente não gosta de algumas pessoas. Da mesma forma ninguém, nem todo mundo gosta da gente. Cachorro também é do mesmo jeito. A gente tem que ter paciência. Ok? E essa cachorra que é uma cachorra que muitas vezes ela é mega de boa com as pessoas mas com outros cães às vezes ela não é tão de boa. Às vezes com outros cães ela quer acabar atacando outros cães. Quer dizer que ela é uma cachorra ruim uma cachorra problemática uma cachorra que não tem controle esse tipo de coisa. Não. Então por isso que tem que entender bastante em relação comportamento dos cães e cuidar com responsabilidade. Não quer dizer que o cachorro rabando rápido o cachorro é mansinho com gente e tal que você tem que descuidar ou facilitar uma hora se sair na rua dá problema porque vai atacar outros cães isso aí a gente sabe. Tá bom? Por isso que o manejo é de extrema importância porque quando o cachorro sai e ataca outro cão infelizmente a raça toda leva desvantagem. Porque vão falar que o buterree é perigoso é isso e aquilo é aquilo se for pitbull vai falar que o pitbull é perigoso é isso e aquilo é aquilo mas não olha que o manejo do tutor que foi inadequado. O problema lá foi o tutor e não o cachorro. O problema não é do cachorro ali. O cachorro ele tem aquela personalidade a gente tem que entender a gente tem que saber como que lidar com vários tipos de cães. Tá certo? Gente é isso sigam todos com Deus mete um like um forte abraço se possível compartilha se inscreva no canal pra tá acompanhando mais vídeos e te espero no próximo vídeo. Tchau tchau gente! Tchau tchau tchau! Obrigado.